Perdi a gravação, tô retornando pra mostrar pra vocês, tem uma garagem aqui pra festa, excelente localização também pra alugar pra festa. Esses de hoje, gente, todos são boa localização. Pra venda nem tanto. Eugênio Jardim não é que seja afastado daqui, é mais distante daqui, mas é lá atrás da igrejinha. Hoje até que tá com um movimentozinho bom. Vocês são daqui ou vieram pra festa? São daqui mesmo? Só que já deu uma incrementada na loja? Sim. Ó, gente, eles já tão incrementando as lojas, ó. Colocando bastante mercadoria nova pra poder... Ó aqui, ó. Tudo isso aqui tá alugado. Vocês alugaram ou são daqui? São daqui? O pessoal já tá preparando. Os lojistas daqui mesmo, né? Da cidade, do município. Pra buzinar não, já tava na calçada, olha. Gente, aluga-se essa área pra festa. Ó que bacana. Ó. É logo ali a basílica, ó. Ali a basílica. Olha, o parque já chegou. Ó, meu Deus, que esse ano eles tomem cuidado com brinquedos que não tem segurança devida, viu? E limitem idades também. É um perigo. Aí, gente, ó. Hoje é vida, não é? É, pra você tivesse errado, porque hoje tá bem movimentado. Já é o clima que tá chegando. O clima da festa de Trindade. Aqui é a Nali e a Araújo Leite falando com vocês do estado de Goiás, do município de Trindade, Goiás. Ó, gente, aluga-se a calçada que é de esquina, ó. Ali é a basílica. Isso aqui vai ser tudo lotado de barraca. Tudo isso aqui vai ser lotado de barraca. Aqueles alunos não há calçada. Tem essa pequena cobertura aí. Vou colocar mais perto pra ver o número do telefone. Aí, ó. Aluga-se a calçada para a festa de Trindade. Em frente a Pet Nature, ó. Vocês podem ligar, vir pra cá, ligar e fazer contato. Ali tem um salgado de R$ 1,99. Vamos lá, vamos lá. Aonde? Ó, isso também é outra coisa importantíssima. Tá vendo ali? Salgado de R$ 1,99. Preço, alimentação. Os barraqueiros reclamam demais da conta que a gente não pode andar nas ruas vendendo, né? Eu vendi trufa nos primeiros anos. Vocês lembram a minha dificuldade. Tá aí nos vídeos. Tirei licença e tudo e era restringida a andar. Vendendo as trufas em determinados locais. Então, a alimentação aqui é muito importante que vocês saibam. Ó, aqui tem cobertura. Vamos ver se ali... É, aluga-se também, ó. Calçada para a festa. A mesma calçada, só que aqui tem uma cobertura melhor. E a distância, não dá pra ver, mas é logo atrás desses telhados aí, ó. É logo atrás desses telhados. Rua da Constituição. Jardim Salvador. Tá aí o endereço. É isso. Descendo aqui, você chega na outra avenida. Depois dessa rua aqui, ó, à direita, a avenida é a de baixo, paralela. Paralela a de cima, né? Não é que eu tô caminhando. Ó, mais espaço, ó. Aluga-se calçada. Ali também, ó. É a pousada dos Romeiros Pai Eterno. Pousada Romeiros do Pai Eterno. Olha só. Na mesma rua. Ó o espaço. Em frente ao Privé. Privat Bar. Vamos agora pra outro. Aluga-se calçadas pra festa. Ô, meninas. Eu tô fazendo uma comunicação social. Qual é o número que vocês estão alugando a calçada? É. Qual é o número pra alugar? 700 reais. 700. O número do telefone? É 629-92-85-7996. Qual a pessoa com quem vai... Valéria. Valéria. Então, as meninas deram o número. Obrigada. Pra vocês ligarem... Oi, gente. A calçada tá meio estragadinha. Mais 700 reais. Não tá ruim, não. Viu? Vocês tem que vir olhar o ponto pra ver se é compensador, né? Que quem vem alugar calçada, venha pra vender. Então, vocês veem. Dá uma olhadinha. Aqui tem calçada de todo preço. De todo valor. Imóveis também. Essa é a rua da Constituição. Jardim Salvador, tá? Tô ainda na mesma calçada, ó. Já verificamos aí quatro pontos de aluguel pra festa de Trindade. Chegando na Avenida já.